E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemáticas, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que iremos falar sobre potência, vídeo aula de número 2. Aqui nós iremos falar um pouco das propriedades de potência. Primeiro é a multiplicação de potência de meja base, depois a divisão de potência de meja base. Na multiplicação de potência de meja base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Exemplo, a elevado a m vezes a elevado a m, isso é igual a a elevado a m mais n. O que nós fizemos? Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Aqui, um exemplo numérico, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Isso é a multiplicação de potência onde as bases são o número 2. Então nesse caso, basta você repetir a base que é 2 e somar os expoentes. Então, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, isso é igual a 2 elevado a 2 mais 3. Que nesse caso fica 2 elevado a 5. Tranquilo? Isso na multiplicação, que você repete a base e soma os expoentes. E na divisão de mesma base? O que nós fazemos? Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Exemplo aqui, a elevado a m dividido por a elevado a m. Basta você repetir a base que é a e subtrair os expoentes. Então, a elevado a m dividido por a elevado a m, nada mais é do que a elevado a m menos m. Onde a é diferente de zero. Tranquilo? Bom, exemplo. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Isso nada mais é do que 3 elevado a 7 menos 5. Que vai a 3 elevado a 2. Que isso deveria dar a 9, essa resposta. Tranquilo? Então, vamos lá. Divisão de potência, multiplicação de potência de mesma base. O que você faz? Você repete a base e soma. E na divisão, você repete a base e subtrai. Tranquilo? Isso quando for a mesma base. Beleza? Agora, quando as bases são diferentes, tá? E o expoente nesse caso é igual. Um exemplo aqui. A vezes b elevado a m. Você pode abrir isso num produto. Como assim? A elevado a m vezes b elevado a m. Não vai ter nenhum problema. Tudo bem? A divisão de base diferente segue o mesmo raciocínio. Então, ou seja. A dividido por b elevado a m. Você pode escrever tranquilamente como sendo a elevado a m. Dividido por b elevado a m. Tranquilo? Então, aqui. Bem simples. Beleza? Agora, potência de potência. O que você vai fazer? Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, quando você tem a elevado a m. Isso elevado a m. Basta você repetir a base. E multiplicar os expoentes. Que nesse caso é m e m. Então, vai ficar a elevado a m vezes m. Tranquilo? Beleza? Aqui são algumas propriedades de potência. Beleza? Vamos lá. Decídio número 1. Efetio utilizando as propriedades das potências. Então, na letra A você tem 5 elevado a 2. Isso elevado ao cubo. Ou 3, como você queira. Então, na verdade, você tem uma potência de potência. Quando você tem uma potência de potência. Basta você repetir a base e multiplicar os expoentes. Nesse caso, vai ser o 2 e o 3. Então, vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3. Que nesse caso, vai dar 5 elevado a 6. Tranquilo? Bem fácil. Na letra B, você tem assim. 9 menos 3 elevado ao quadrado. Depois elevado a 5. Depois elevado a 4. Bom, como é que podemos fazer isso aqui? Primeiro, vamos resolver os parênteses. 9 menos 3 vai dar 6. Então, vai ficar 6 elevado a 2. Depois elevado a 5. Depois elevado a 4. É que você tem potência de potência de potência. Você vai fazer o seguinte. Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Nesse caso, vai ficar 2 vezes 5 vezes 4. Nesse caso, vai ficar 6 elevado a 40. Tranquilo? Bem fácil aí as duas. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Outra potência de potência. 3 elevado a 2. Isso elevado ao cubo. Beleza? Então, o que você tem que fazer? Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3. E nesse caso, vai ficar 3 elevado a 6. Tranquilo? Bom, aqui, ó. Você tem 2 elevado a 2. Isso elevado a 0. Isso elevado a 3. Beleza? Bom, o que você tem que fazer aqui? Basta você repetir a base e multiplicar os expoentes. Porque isso aqui é uma potência de potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 0 vezes 3. Que nesse caso, vai ficar quanto? Vai ficar 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é quanto? Qualquer número elevado a 0, a resposta é sempre 1. Então, 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, vamos lá. Agora, olha essa expressão aqui. Você tem 49 elevado a 2, menos 7 elevado a 4, mais 25 elevado a 4, menos 5 elevado a 8, mais 16 elevado a 3, menos 2 elevado a 12, mais 81 elevado a 3, menos 3 elevado a 12. Se você quiser trabalhar, multiplicar, utilizar a potência aqui, o resultado das potências, você pode fazer. Exemplo, pegar 49 vezes 49, deixar o resultado. Depois pegar 7 elevado a 4, deixar o resultado. Fazer em todos e depois operar, você pode fazer. Mas, o interessante é você utilizar o que? As propriedades. Até porque o problema está pedindo você utilizar as propriedades. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu vou decompor em fatores primos as possíveis bases. Então, assiste. 49, eu posso escrever como 7 ao quadrado. 25, eu posso escrever como 5 ao quadrado. 16, eu posso escrever como sendo 2 à quarta. 81, eu posso escrever como sendo 3 à quarta. Tudo bem? Então, eu decompus todas as bases possíveis. Então, agora você tem algumas aqui potências e potências. O que você vai fazer? Aqui, olha. Nesse aqui, 7 ao quadrado elevado ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 7 elevado a 2 vezes 2. Aqui, você tem 5 elevado a 2, isso elevado a 4. Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 5 elevado a 2 vezes 4. Aqui, 2 elevado a 4, isso elevado ao cubo. O que você tem que fazer? Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. 4 vezes 3. Aqui, olha. 3 elevado a 4, isso elevado ao cubo. Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. 4 vezes 3. Fazendo isso, agora, você vai ter como resultado 7 elevado a 4, menos 7 elevado a 4, que eu repetir aqui. 5, 2 vezes 4 vai dar 8, então vai ficar 5 elevado a 8. Repetir aqui, menos 5 elevado a 8. 4 vezes 3 elevado a 12, então vai ficar 12 elevado a 12, menos 12 elevado a 12. Só repetir aqui, bem? Aqui, olha. 3 elevado a 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, vai ficar 3 elevado a 12. Vou repetir aqui, menos 3 elevado a 12. Então, agora, esse carinha aqui, vou poder cortar com esse. Esse, vou poder cortar com esse. Esse, vou poder cortar com esse. Esse, eu vou poder cortar com esse. Obtendo que resultado? Então, você eliminou todo mundo, você obteve o resultado da expressão igual a 0. Muito mais fácil do que se você operasse todos os elementos ali. Tudo bem, gente? Tranquilo? Deu você entender um pouquinho de propriedade potência? Espero que você tenha entendido. Te aguardo na próxima aula e um abraço.